Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer o adepte do Trapper. Eu tô gravando essa intro umas duas e meia da manhã, cara, porque o vídeo já tá todo editado, porém ainda não tem intro, mas vocês vão ver o vídeo completo já editado, mas essa intro tá sendo gravada um bom tempo depois. Bom, eu vou fazer aqui o adepte do Trapper. Bom, pra fazer o adepte a gente precisa dar um double peep, usando apenas as três vantagens padrões do Trapper. Bom, e quais são as três perks padrões do Trapper? A gente tem aqui o Presença Desconcertante, que faz com que quando os sobre-eventos estiverem dentro do meu raio de terror, vai ter uma chance no nível 2 de aparecer skill check pra eles, e se essa skill check aparecer ela vai estar 50% reduzida, bem menorzinha, bem mais difícil de acertar. Tô levando aqui o Força Brutal também, que é dele, que faz com que ele quebre no nível 2 barricadas, né, os pallets 15% mais rápido e chute gerador 15% mais rápido. E o Agitação, que faz com que eu carregue o sobre-evento mais rápido nos ombros, tá? E de Addons eu levei o, acho que a sacola e alguma coisa pra poder armar trap mais rápido, e o Offerenda eu levei alguma coisa de Blood Point, com certeza, beleza? Então eu espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário, se você não é inscrito se inscreve, falou, falou e eu? Ui, tamo junto. Cold Wine Farm. Já vamos começar trapiando aqui. Já vamos começar trapiando aqui. Bloqueia esse Infinity. 3 num gerador, né? Pode é que esses outros aqui, eles vão rushar o outro gen, mano, daqui de dentro. E eu não posso... Ótimo, todo mundo hitadinho. Nossa, quase que eu perco essa oportunidade. Bora lá. Lori. Tem 3... 3 ou 2? 2, né? 2 Toolbox. Nossa, já se curaram, velho. Tô sem trap. Opa, merda, tô sem trap. Forçar ela a fazer o caminho inverso, né? Se não. Pula, 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 pula. Isso. Ela já ia sair de primeira na trap, mano. Vocês pegam aquela trap ali. Ah, eles não consertaram esse bug ainda, velho. Pelo amor de Deus. Vem aqui. Mais um gerador. Voltar no gancho. Vem aqui. Vem aqui. Já gastou tua maleta toda, né? Nos geradores. Ótimo. Ele achou que eu ia respeitar. Beleza. Já curaram o cara. O ruim do trapper é que ele perde muito tempo tendo que ir atrás das traps dele. Saca? Olha o tempo que eu perco, mano. Tendo que pegar a trap lá na PQP. Pra poder armar ela. Essa Laura aqui é a mais noobzinha, podemos dizer assim. Opa. Quanto mais pessoas irritadas, melhor. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Mais. O cara vai tentar ajudar ela? Ajudou. Mais um gem. Ai, ai. Não tenho trap. Tem que trapiar essa cheque, cara. Sou obrigado a trapiar essa cheque, velho. Senão não tem como. Meu Deus! A distância que eu tô do palete, eu também estou. Jesus amado. Dead hard. Não tem. Desce. Tomara que não. Obrigado. Sou obrigado a meter trap lá naquela cheque, velho. Já tá chutado. Os caras estão lá naquele gem no fundão. Salvaram. 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 Sabia? Agora eu preciso te eliminar da partida, cara. Preciso muito te eliminar da partida. Vai lá, pula a janela, vai. Pula, 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 pula. Pula a janela, desgraçada. 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 Ótimo, nice. Mais um que morre. Não, ai meu Deus do céu, cara. Esses caras, eu acho que eles têm quatro vidas, mano. Não é possível. Juro pra ti, cara, que eu acho que esses caras têm quatro vidas. Vou te empurrar pra esse lado aqui, ó. Desgraçado. Não é pra ti ir pra esse lado, velho. Ótimo. Ah, eu acho que tu morre, né? Acho que tu morre. Tu foi a primeira que eu botei no gancho. Meu Deus, os caras não morrem. Como é que eu pego essa trap aqui? Obrigado. Tá bom, né? Não estão fazendo esse gene. Ótimo, o que tu correu pra mim? Cai na minha trap, cai. Cai na minha trap, cai. Cai na minha trap, cai. Não vai cair, né? Olha lá. Terceiro gancho dela. Nossa, ela tinha DS, mano. Caiu. Caiu. Meu, não acredito que ela não me viu botando trap na janela, cara. Tchau. Tem que voltar lá que é quase certo que o Dwight tá nesse gerador aqui, mano. Não. Ah, ele não tá, mas ele tá aqui. Ah! Quebrar logo essa pallet aqui. Vai pra check, vai. Vai pra check, vai. Pula a janela, vai. Pula a janela da check, vai. O quê? Ele pulou, não caí na trap, velho. Como assim, mano? Ele pulou e não caiu na trap, velho. Cara, é um mito, velho. A outra, a Laurie deve tá aqui. Cara, é uma lenda, velho. Me ensina a pular por cima das traps, cara. Agora eu vou deixar ele deslugado. Porque eu tenho que fazer o 4K. Acho que ele morre no gancho também, né? Uh! Fale onde é que tá. Peguei essa trap aqui. O que será que vai tá essa Laurie, mana? Vamos olhar naquele gênio. Não. Tá lá, levantou ele. Tomara que ela não tenha uma chave, pelo amor de Deus. E essa janela aqui. Achei, Laurie. Achei, Laurie. Boa! Boa! Vai lá, vai lá. Corre pro palete lá. Vai lá, pular a janela de novo. Vai lá, vai lá, vai lá. Janelinha, 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 janelinha. Ha! Ha! É muito bom quando dá certo essas traps, mana. Morre no terceiro gancho. E agora eu vou fechar a escotilha. Deixa eu ver se as minhas traps já estão no máximo. Tá no máximo já. Boa! Boa! Cá, Dwight. Eu acho que adept concluído, né? Com sucesso. Perceiro gancho. Todo mundo morreu com três ganchos, velho. GG. Por favor, esteja gravando. Obrigado. Tá gravando. Assassino impiedoso. Conquista alcançada. Caçador adepto. Então tá lá, pessoal. Mais um adepte concluído. 8K, 8K, 8K e 8K. A gente fez aí, então, a partida perfeita. Finalmente, eu acho que esse adepte do Trapper saiu na quarta partida, eu acho. Terceira, quarta partida. Acho que quarta partida. Ainda bem, mano. Os caras levaram o toolbox ali. O gerador já saiu logo no primeiro instante. Mas acho que deu pra começar a controlar a partida ali. Bacana. E os caras caíram na trap, ainda bem. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Tá fazendo o que aqui no vídeo até agora e não se inscreveu, cara? Se inscreve aí, se possível, deixe um comentário. Falou, falou. E eu fui. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.